Eu não consigo entender o livro Gugu tem estado triste desde manhãzinha Pai, você acha que ele está DEPRESSÃO Não pode estar DEPRESSÃO Ele é forte como um cachorrinho E o nariz dele está Leje Hum, está Está na cara, senhor Pai, meu senhor Curve Eu vou Previncar Pegue, Gugu, pegue Dê um bom soco aqui Eu vou pegar uma coisa que fará ele Sim, veja, Gugu Estes quadrinhos são muito Curve Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaaah!